Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Faço parte dos planos dessa pessoa? Vamos ver gente, se você faz parte dos planos dessa pessoa que você vai pensar nela? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva E vamos descobrir se você faz parte dos planos dessa pessoa, tá? Vamos lá, mentaliza aí a pessoa por favor Vamos ver se você faz parte dos planos dela Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo Todo mundo que está deixando seu like Gratidão total a todos vocês Que o universo traga tudo do melhor para vocês, tá bom? Que realize todos os seus desejos Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa, pessoal Bom Uma forma, atendendo a pedido, uma forma de atender mais pessoas Que não podem pagar uma consulta particular Eu criei um valor simbólico Onde eu respondo cinco perguntas Via gravação de WhatsApp, ok? Você vai mandar a sua pergunta Eu respondo via gravação de WhatsApp As cinco perguntinhas O valor é um valor simbólico, tá? Só chamar no WhatsApp Vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito Lá vai ter o valor que você vai pagar Para ela ser respondida Cinco perguntinhas, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos ver se você Ainda faz parte dos planos dessa pessoa É Os três montinhos estão feitos Montinho três baralhinho roxo Montinho dois baralhinho branco E o Montinho um baralhinho marrom Faça a sua escolha Mentaliza com Com muito amor Com muito cuidado, tá, pessoal? Bota essa energia Para você escolher o baralhinho certo Vou afastar as duas opções Vamos no baralhinho número um Baralhinho marrom Se você ainda faz parte Dos planos dessa pessoa Vamos descobrir, pessoal Vamos ver Vamos ver Então Para você que fez a sua escolha aqui Pelo baralhinho número um Se você faz parte ainda dos planos dessa pessoa Olha, sim Aqui eu digo que sim Porque a pessoa Está querendo tomar algum tipo de iniciativa Em relação a você, tá? A pessoa está pensando com mais clareza E ela está com mais coragem De tomar uma decisão Eu vejo vitórias, tá? No caminho de vocês aí Eu vejo que para muitos É um relacionamento escondido Onde a pessoa não fala o que ela sente É uma coisa oculta Que poucas pessoas sabem Para a maioria das pessoas Mas eu vejo ela sim Trazendo leveza para essa relação Tem muito desejo E ela vai sim Vai sim tomar uma atitude Para botar você de vez na vida dela Eu vejo que existe amor Essa pessoa gosta de você de verdade Para quem está solteiro Essa pessoa faz planos com você sim, tá? Faz planos de tentar sim Levar essa relação para um outro nível Só que ela quer uma coisa Com muita cautela Uma coisa escondida Uma coisa que poucas pessoas saibam Porque primeiro ela quer ver Se vai dar certo ou não Porque essa pessoa não gosta de se expor, tá pessoal? É uma pessoa bem reservada É uma pessoa que faz tudo com muita certeza Só faz quando tem certeza, tá? É uma pessoa cautelosa Uma pessoa que aos poucos A ideia está entrando na mente dela Tá bom? Para quem escolheu a opção número 1 Respondido Canal Enigma do Oriente Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa Se você faz planos Faz parte dos planos dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Vamos lá Para você que escolheu Aqui a opção número 2 Se você faz parte dos planos dessa pessoa ainda Vejo aqui que houve desgaste entre vocês Se a pessoa tem muita saudade de você Quer se comunicar Porque Sim, você faz parte dos planos da vida dela Essa pessoa pretende voltar para os seus caminhos Vocês estão afastados É uma pessoa que vê que você é alguém Para ter um relacionamento sério, tá? Essa pessoa Vejo ela querendo sim Solucionar as dificuldades Que vocês possam ter tido Para poder ficar na sua vida E vejo que essa pessoa Vem nos seus caminhos novamente Você faz parte dos planos dela Ela vai trazer surpresa para essa relação E vejo sim Você se acertando Depois de um bloqueio De um afastamento Muitos aqui não estão se falando Não tem mais contato Mas você ainda faz parte dos planos dela E ela vai te falar isso, tá gente? Essa pessoa vai resolver essa situação aí Esse afastamento vai acabar Porque você sim Está nos planos dela E cada vez com mais força Tá? Essa pessoa vai te surpreender aí Ela lembra muito de você Tem muita saudade de você também Opção 2 Respondida Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amarração amorosa, tá? Lembrando Para atingir o maior público aí, né? As curujetes Estão querendo participar aí Não tem como pagar Uma consulta completa Eu criei um esquema Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Só chamar no WhatsApp, tá bom? A resposta é via áudio Gravação de áudio Opção 3 Se você ainda faz parte Dos planos dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu Opção 3 Se você ainda faz parte Dos planos Dessa pessoa Pessoal Aqui eu posso te falar Sim Essa pessoa entende Que você faz parte Dos planos dela Porém Eu vejo que há muita cobrança Há muita briga E essa pessoa Não gosta de relacionamento Com muita cobrança Ela gosta de relacionamento Com leveza, tá? Mas eu vejo sim Que ela tem sentimento Por você Ela vai entrar Numa harmonia com você Eu vejo novidades Na vida de vocês Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que ela te quer bem Gosta de você Vai te ajudar bastante Vai trazer uma estabilidade Para a sua vida Vai entrar Em contato com você, tá? Provavelmente Vocês estão bloqueados Ou afastados também Mas eu vejo as coisas Se acertando aqui Por quê? Essa pessoa entende Que você é uma pessoa boa Uma pessoa legal Tem amor com você Tem sentimentos, tá? E ela quer uma harmonia Para essa relação também Mas por algum motivo aí Vocês pararam de se falar Tem um bloqueio Tem um afastamento Para a maioria das pessoas Só que aí eu vejo Que realmente Duvida pelo desejo Essa pessoa vai resolver isso, tá? Até porque Não é um motivo Tão grande Para esse bloqueio Permanecer E ela tem a consciência Disso, tá? Por isso eu vejo sim Ela querendo resolver Esse bloqueio aí E ela vai vir Com uma novidade Para vocês Ela vai falar Alguma coisa Que você quer Que você está esperando Que vai fazer Toda a diferença Na sua vida E na vida dessa pessoa Logo, logo Ela vai entrar Em contato com você Não tenha dúvida, tá? Movida pelo sentimento Pelo desejo Ela vai entrar Em contato com você Para poder tirar Esse bloqueio Esse afastamento aí, tá bom? Cuidado com fofoca De pessoas Que possam querer Também atrapalhar vocês, tá, pessoal? A felicidade Sempre incomoda os outros, tá bom? E você, consulente É uma pessoa aí Que dá muito ouvido Ao que os outros falam Fala demais da sua vida E com isso Você traz certas energias Para a sua vida Que costumam te prejudicar, tá bom? Essa foi a opção 3, pessoal Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Promoção está no ar, hein, pessoal? 5 perguntas Por um valor simbólico Basta chamar no WhatsApp A resposta via gravação de áudio, tá bom? Poucas vagas diárias Então não perca tempo, tá? Mande a sua mensagem Reserva o seu horário Gratidão Esse é o canal Enigma do Oriente 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 É o canal Enigma do Oriente